Fala pessoal, beleza? Franz Rezende pra falar sobre o calcanhar de Aquiles dos azulejistas, orçamento. Hoje eu vou te explicar porque que muito azulejista toma bomba no orçamento. É um negócio muito simples, só que muita gente erra. Bem rapidinho aqui uma dica pra vocês não tomarem bomba no seu orçamento. Claro, ninguém quer ser o prejuízo, todo mundo quer ter lucro. Só que pra você ter lucro fazendo um orçamento de bisavestimento, você tem que ter cabeça. Sabe por quê? Se você der preço por telefone, você não vai saber, por exemplo, que na obra que você deu preço por telefone, preço generalizado pra todos os materiais, vai ter um material grande formato como esse, vai ter um piso 60x60 como esse e vai ter um revestimento 10x20 como esse aqui. Se você der preço pra esses três tipos de materiais, o único preço, você já tomou bomba antes mesmo de pôr a mão na massa. Entendeu, pessoal, por que muitas azulejistas levam bomba? Por que dá preço por telefone sem conhecer o material, sem saber a complexidade da obra, sem saber nada da obra e dos materiais. Franz, como que eu aprendo a fazer o orçamento direito? Pessoal, tem no meu e-book, que eu desenvolvi com todas as minhas técnicas de orçamento, tem uma coisa que eu explico bem detalhadamente pra vocês, que é como fazer a visita técnica. É na visita técnica que você vai ver que tipo de material você vai assentar, quais os ambientes e como você vai poder dar preço pra cada tipo de material, montar um plano de negócio pro seu cliente e apresentar pra ele um orçamento fechado e não por metro quadrado. Todo azulejista que pega piso por metro quadrado corre o risco, não tô dizendo que leva prejuízo, corre o risco de levar prejuízo. Se você faz a visita técnica, vê cada material, cada ambiente e detalha tudo isso com os valores correspondentes a cada tipo de material, como eu exemplifiquei nesses dois, e monta um plano, um orçamento pro cliente, apresenta pra ele, pessoal, tudo isso vai fazer você ter lucro no seu orçamento. Quer aprender como fazer um orçamento pra ganhar dinheiro? Nosso e-book tá aí pra te ajudar. Fui! 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 Obrigado.